E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam prontos para mais um episódio muito legal e muito especial aqui do Giro do Vicari. Fazia muito tempo que eu queria conversar com o Laurinho Xamã, não estava dando muito certo, mas felizmente que deu em um momento muito legal onde ele acaba de conquistar mais um título mundial. Pois é, o Laurinho é um dos grandes nomes do esporte nacional, não só do esporte paralímpico, mas também do nosso ciclismo. Ele, entre tantos títulos, é por exemplo, bicampeão mundial na estrada, conquistou o título recentemente em Portugal, antes, em 2017, já tinha um título também no Rio de Janeiro. Neste mundial de Portugal, acabou de conquistar também a medalha de bronze na prova de contra-relógio e mais do que isso, são duas medalhas paralímpicas, as duas conquistadas no Rio de Janeiro, prata e bronze. Também é bicampeão da Copa do Mundo, enfim, um cara com muitos títulos e muitas histórias. Está com 34 anos e, claro, se preparando agora para competir nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Aliás, se você está aqui porque você curte esporte paralímpico, volte alguns episódios e ouça a entrevista do Daniel Dias, que está realmente muito legal. E se você está aqui porque você é um amante do ciclismo, então, nossa, tem um cardápio aqui cheio de grandes estrelas de Henrique Avancini, Alberto Contador, Murilo Fischer, Damiano Cunigo, Giacomo Nizzolo, enfim. Tem bastante gente bacana que já passou aqui pelo Giro do Vicari, tá? E também, claro, atletas de outras modalidades. Então, se inscreva aqui no YouTube da ESPN Brasil. Se você está no YouTube, entre no Giro do Vicari no seu agregador preferido de podcast e aproveite para ouvir diversas histórias que estão realmente muito bacanas, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos para o Laurinho porque o cara tem boas histórias, tem uma jornada ainda intensa pela frente de Paralimpíada e, claro, ainda comemora um título mundial. Conta, por exemplo, quando deu roda para Peter Sagan e tantas outras histórias bacanas deste ciclista de Araraquara. Vamos lá. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando com você. É um privilégio para mim. Muito feliz aí de poder estar participando. Sempre te acompanho aí. Parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado aí por tudo que você divulga o ciclismo. E é uma honra estar participando com você aí, ver sua entrevista aí com grandes ciclistas aí, cara, que sou muito fã. Então, fico muito feliz. Para mim, é uma grande honra estar participando. Muito obrigado. Pô, mas você é mais um deles agora, pô, com dois títulos mundiais na estrada, com um bronze no contra-relógio, com um mundial de pista, com duas medalhas olímpicas. A gente está só tentando manter o nível aqui. Que isso, pô. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito feliz. Como é que foi essa última prova aí, esse último mundial? Há pouco tempo, poucas semanas que você conquistou. Você tinha conquistado uma medalha de bronze primeiro, certo? Lá em Portugal, em Cascais, no contra-relógio. E aí, foi no dia seguinte ou dois dias depois que foi a prova de estrada? Sim. Aí tem um dia de descanso, né? A gente corre a prova de contra-relógio. Aí tem um dia de descanso e depois a prova de estrada. A prova de contra-relógio a gente fez super bem também. Acabei ficando três segundos do ouro e nos milésimos ali da prata. E aí a gente ficou muito motivado, assim, para a prova de estrada, que era a prova que a gente se sente melhor em fazer, sabe? A prova de contra-relógio teve quantos quilômetros? A prova de contra-relógio foram 34 quilômetros. Tá. E a de em linha eu vi que foram 92, certo? Isso. E como que era o percurso, Laurinho? Foi no autódromo de Estoril. Ah, que legal. Onde o Ayrton Senna ganhou a primeira corrida dele, se eu não me engano, pelo que me falaram lá no dia. Aham, sim. Eu mostrei ele conversando e me falando. Até não entendi muito na hora e depois um amigo meu que estava comigo lá e falo inglês, aí ele falou assim, entendeu o que ela falou? Eu falei mais ou menos, né? Aí ela falou que foi legal que foi o Ayrton Senna que tinha ganhado uma corrida lá também e tal. Ele ganhou na chuva, soando... Não, estava no seco, né? Não, não. Estava ventando bastante, mas estava solo. Tá. E o circuito, como que ele é? Ele é todo plano ou ele tem elevação? Eu não lembro agora. Ele... Ah, cara. É bom pôr assim. Ele é parecido com Interlagos, assim. Só que aí eles dividem o circuito no meio, sabe? Tá. E aí o circuito, ele dobra o tamanho dele, né? Ele é 4 quilômetros e alguma coisinha, se eu não me engano. E ele coloca uns cones no meio, né? Dividindo a pista. Então, no final, ele se encontra, volta. Então, ele fica com 8 quilômetros por volta. Aí tinha umas subidas, assim. O asfalto é bem áspera, sabe? Ficou de Interlagos, assim, pra andar. É um pouco mais amarrado pra andar do que na estrada, né? E como é que foi a sua estratégia de prova lá, Laurinho? Então, a marcação é bastante, sabe? Assim, eu com outros atletas. Mas a gente procurou, assim, fazer a nossa corrida, sabe? Tentar não se regular muito com os outros atletas. E conseguir sair numa fuga com um grande atleta, que é campeão olímpico já várias vezes. E campeão mundial também, o Enroder Menchev, um ucraniano. E a gente conseguiu manter ali um minuto de diferença no grupo intermediário que vinha atrás. E, no final, tive a felicidade de vencer ele no sprint. Foi no sprint, então, que você bateu ele. Sim, eu e ele até na... A gente revezou até o final, porque atrás também não desistia, sabe? Então, a gente conseguiu trabalhar juntos super bem. E, no final, graças a Deus, deu tudo certo pra gente. E a gente acabou vencendo. Mas, durante esses últimos quilômetros, tinha conversa entre vocês? Ó, vamos aqui, um ajudando o outro. Vamos lá, tal? Ou era só no olhar? Como é que era? Sim, sim. Eu falo bem pouco inglês também, né? Ele é ucraniano, mas ele vive muito na Itália e tal. Ele até corre hoje por equipes italianas. E a gente sempre conversa, assim, um oi, tchau. E a gente meio que se entende, assim, normal, né, cara? A gente sabe que a gente tinha que revezar ali pra gente tentar manter a diferença. E passava uma diferença pra ele. E passavam pra mim também. Também uma galera falando inglês. E a galera, os comissários também. Então, a gente via que, como era circuito, a gente tinha um ponto de referência, né? Então, a gente via, mais ou menos, quem tava vindo, quem não tava. E a gente viu que se a gente parasse de revezar um pouco, poderia ser que eles encostavam na gente. Porque vinha um cara de bastante qualidade atrás perseguindo também, sabe? E aí, só depois que você tinha conquistado tudo isso, que já tava com a camisa e tal, que você descobriu a história do Senna? É, então, é assim. Eu não sabia até então. Até pensei que estavam falando do S do Senna, assim, porque tem uma parte lá que é igual o Interlagos, né? E eu pensei que era disso até. Na verdade, quando a mulher tava me falando. Pra mim, ficou por isso. Aí depois vieram e falaram, você entendeu o que a mulher falou, né? Falei, é, mais ou menos e tal. Falou do S do Senna, né? E aí, falei, não, porque o Senna ganhou a primeira... Aí eu pensei, ah, aí ficou super massa, assim, né? Porque, pô... Aí fiquei tudo contente também de saber. Aí fui, pesquisei. Vi a corrida uma parte também e tal. Se eu não me engano, o carro dele tava até quebrado, né? Não sei se foi nessa, mas acho que foi nessa daí também. O carro dele tava quebrado daí. Pelo que eu entendi, assim. E aí o arco-íris ali da tua camisa ficou ainda mais brilhante depois dessa história, né? Sim, pô, o Senna é um cara sensacional, né, cara? Eu me apego muito nas frases dele, assim. Principalmente uma que ele fala que a gente tem que ter muita fé e não importa o que a gente... Da onde a gente tá. Se a gente tiver muita fé e força de vontade, não importa como, um dia a gente chega lá, né, cara? Então, achei muito engraçado, assim, depois que a mulher que me contaram, assim, porque eu não tinha entendido que era ele lá que ele tinha ganhado a primeira corrida. Então, fiquei super feliz por isso também, porque eu sempre procuro assistir as coisas dele, sabe? Ele é, com certeza, a maior referência que a gente tem aqui no esporte brasileiro hoje, né, cara? Assim, que a gente já teve, assim... Provavelmente a gente gosta de corrida e tal. Ô, Laurinho, e a tua história? Então, vamos contar pro pessoal que tá ouvindo também. Você compete na categoria EC5, certo? Certo. Eu comecei competindo no ciclismo convencional, né? E conheci o... A sua limitação qual é, exatamente, Laurinho? Eu nasci com o pé torto com o gênero. Pé virado pra trás e fiz algumas cirurgias e perdi movimento no tornozelo e perdi força também na perna esquerda, né? Eu tenho uma perna mais atrofiada que a outra e por isso eu me enquadro na classe EC5. Tá, tá. E aí, como é que você começou a praticar o esporte? O ciclismo eu sempre fiz como meio de transporte, né? Sempre andei de bicicleta, assim, sempre morei aqui em Agaracuara e sempre fiz favores pra minha avó, morava com a minha avó e com o meu avô. Ia pra escola, a minha bicicleta era o meu meio de transporte, assim. Onde eu ia, eu ia de bicicleta. E com o tempo comecei a competir, participei de uma prova de motobike, assim, bem... Motobike minha era bem simples, mas na época, assim, era o que a gente tinha. A gente gostava de estar participando de uma prova que teve aqui em Agaracuara. Com o tempo eu comprei uma bike de estrada e daí comecei a fazer parte da equipe de Agaracuara e daí, então, comecei a correr. E aí, sempre no ciclismo convencional, certo? No ciclismo de estrada e competindo na prova normal, não na categoria paralímpica, certo? Sim, sim, eu competi vários anos até saber do paraciclismo. Quem apresentou o paraciclismo foi Sunito Gore, um atleta também que ganhou muitas provas aí, tanto no paraciclismo quanto no ciclismo convencional também. Na pista ele ganhou muita coisa, né? Oi? Na pista também ele ganhou muita coisa, né? Também no ciclismo paralímpico. Sim, foi campeão mundial na pista também, é. Um grande atleta. E grande amigo também. E daí, através dele, ele me viu correndo lá no torneio de verão, até uma prova muito tradicional. E nisso, ele veio conversar comigo, falando que eu poderia participar do Parolímpico e tal, fazer uma classificação funcional. E daí de então, eu tirei o campeonato brasileiro, fiz minha classificação funcional e daí de então, comecei a fazer parte do paraciclismo também. Isso foi mais ou menos de 2017 pra cá ou foi antes? Não, não, foi antes, foi antes. Foi em 2000 e... em 2008, se eu não me engano. Nossa, bem antes então. Isso, foi antes. É que até então aí eu trabalhava, né? Eu trabalhei até final de 2014 e depois comecei só a fazer o ciclismo. É. Daí de então, eu consegui ter uma... com a chance de ir pro Pan-Americano em Toronto, com a chance de ir pra Paralimpíada do Rio. Aí eu abri mão do trabalho e comecei a me dedicar só ao ciclismo, graças à equipe memorial, ao Comitê Paralímpico, ao Ministério do Esporte. Eu consegui viver só de ciclismo, graças a Deus. E daí conquistei, comecei a ter mais conquistas, sabe? Claro, eu falei... Eu falei 2017, mas claro, antes disso, nos próprios Jogos do Rio, né? Você tem as duas medalhas ali de prata e de bronze também, né? Como que é o seu calendário? Você sempre... O calendário é sempre com a equipe memorial, certo? E aí, como é que você reserva essas janelas para as competições paralímpicas? Sim, então... Hoje, graças a Deus, também eu faço parte da seleção... Já fiz parte, faço parte, às vezes, da seleção brasileira de estrada convencional também. E aí eu corro umas provas maiores com a seleção brasileira de estrada, né? Corri o Tour de São Juan, corri o Tour da Colômbia. Então, a gente tem... A gente adquire mais nível de prova, sim. E corre as provas aqui no Brasil também, com a equipe memorial. E que hoje em dia está muito difícil prova aqui no Brasil, né? Por conta da pandemia. Então, está um pouco parado. Esse ano a gente ia até para São Juan também de novo, que é uma volta muito legal, que vem várias equipes profissionais do World Tour. Então, para a gente é... É muito legal estar correndo e aprendendo um pouco com eles, sabe? Isso aí ajuda muito depois. Como a gente se portar, assim, nas corridas, sabe? É muito legal. Você aprende muito estando junto, né? Além de só assistir, a gente estar competindo no meio deles é... É muito legal, assim. Na Colômbia mesmo, eu consegui ser o atleta mais combativo um dia. E foi muito legal, assim. Eu subi no pódio lá com o Edita, com o Molano, com vários caras, assim. Então, foi uma satisfação muito grande. Uma realização pessoal, sabe? E estar correndo com esses caras, assim. Olha lá, Felipe, Bernal, Carapaz. É surreal, né, cara? Então, é muito legal, assim. Estar competindo com eles e aprendendo também. Então, aí, correndo essas provas, a gente tem bastante nível para chegar bem preparado no Paralímpico, né? Porque meus adversários no Paralímpico correm também. Eles estão na Europa, né? Então, por exemplo, tem alguns atletas que tem equipes pró-continentais, sabe? Então, eles estão sempre correndo essas provas de grande nível. Então, se eu não corro também, fica muito difícil estar no nível deles, sabe? Quando você fala que aprende muito ali com os caras, é o que? É movimentação de dentro ali, de pelotão? Estratégia de prova? Ou o próprio nível mais alto da prova te fortalece como atleta? Sim, com certeza. O nível, o jeito de andar, sabe? Eles andam muito rápido, assim. É completamente diferente. Depois da primeira vez que eu corri com eles, é completamente diferente do jeito que a gente treina e do jeito que eles se comportam na prova também, sabe? Frieza em alguns momentos. E mais pelo ritmo mesmo, sabe? Você volta de lá com outra cabeça e a gente brinca, mas os caras andam só na pesada, né, cara? E é bem rápido, assim. É surreal, né, cara? Os caras são extremamente fortes, assim, sabe? É um outro mundo. Sim. Você sabe que, assim, eu já tive poucas oportunidades para andar, assim, junto com vocês profissionais, né? E a diferença de como vocês se comportam, principalmente vocês que têm essa experiência com esses caras de fora, dentro, né? De andar dentro do pelotão, de ir para frente, volta para trás, de enxergar o que está acontecendo. Cara, é uma coisa que para a gente é muito bacana, assim, sentir e acho que deve ser mais ou menos a mesma sensação e aprendizado que você tem quando está num pelotão, assim, tão forte também. Sim, e sem contar que o ritmo que a gente pega é outro, sabe? Quando você vem numa coluna dessa, se é assim, as pernas vão bem mais fáceis, sabe? Se você for treinar na cidade, assim, onde a gente passa treinando, tem dia que é muito difícil, eu já estou cansadão. Você volta, descansa dois, três dias, a hora que você sai para andar, assim, parece que é só plano, sabe? É um nível completamente diferente, né? Eles estão sempre correndo junto nesse nível. Então, por isso, cada vez eles estão mais fortes, assim, né? Claro que sempre um ou outro se destacam, né? Mas eles estão sempre num nível muito forte, né? Você tem alguma história curiosa, assim, dessas de estar num pelotão desses, de repente ter visto um cara tão grande, desses que normalmente a gente vê, assim, só na TV e te surpreender ou alguma coisa diferente? Você sabe que a gente conversa muito com jogador de futebol, essa molecada que, de repente, está aqui tem 16, 17 anos, daqui a pouco está jogando, tipo, Champions League, tipo, vai, um Bruno Guimarães. Estava um dia aqui conversando com a gente, no dia seguinte o cara está na Europa estreando para marcar o Cristiano Ronaldo, né? Um dia o cara está no videogame, no outro dia ele está em campo. Você tem uma história mais ou menos assim também, Laurinho? Cara, eu acho que, pô, para mim, quando eu fui lá para São João foi muito legal, assim, né? E eu fui para a seleção, assim, com 30 anos, sabe? Para a seleção brasileira de elite. Então, tipo assim, a gente vê que a gente tem que acreditar no nosso sonho, né? Já estava tudo legal. E aí fomos, correu uma primeira etapa e tal, tinha uma etapa de apresentação à noite. E nessa etapa de apresentação, a gente tirou uma foto com o Saga e tal, né? E aí a gente falou, ó, vai, já pode ir embora, tem uma foto com o Saga, né? E brinquei, assim, né? Comissão técnica e tal. E largou outro dia, a gente super tenso, porque é a primeira vez que eu acorrei com os caras, né? E até brinquei com os meninos mais novos, que eu falei, ó, cara, podemos fazer tudo, a gente só não pode. Deus me livre de encostar no Saga, acontecer qualquer coisa. Vamos só cuidar. Não vai derrubar o homem, né? Não, vamos andar perto dele pra não acontecer nada de errado e vamos aguentar corrido até o final e não sair fora de hora. Vamos embora. E nisso daí tudo, né, cara? Sempre cuidando com... Nunca corri com tanta cautela, assim, sabe? De sempre levantar a mão. Qualquer coisa que eu fazia, descer, pegar água, tomava, sabe, muito cuidado pra não relar em ninguém e respeitando todo mundo. Aí acabou a etapa, tudo, pôs no hotel e tal, né, cara? Aí chegaram até, postei uma foto brincando no Instagram, hoje, ou ontem, acho, com o Saga na minha roda, sabe? Aí chegamos, todos os caras, você tem que ver, tem uma foto, o Saga não tá na sua roda. Falei, mentira. Aí fomos ver, os caras mandaram a foto, lá o Saga na minha roda. Aí eu brinquei, falei, como que eu vou ganhar a corrida, cara? É isso. Falei, como que eu vou ganhar a corrida pro Saga me marcando, pô? O cara não sai da minha roda me marcando direto? Depois... Não tem como eu ganhar desse jeito, pô? Depois eu vou falar que o cara é bom. O cara ficou ali, só escondidinho ali, né? Se protegendo o tempo todo. O cara ficou só me marcando, o cara ficou só me marcando, não dava um espaço, nada. Boa. Muito legal, cara. O cara é sensacional, assim, sabe? O cara atendeu a gente super bem. E todos eles, assim, cara, eles, sabe, é... É legal, assim, é normal, assim. Acho que todo cara, quando chega num nível muito alto, assim, ele é bom mesmo, sabe? Segue natural, assim, né, cara? Se a gente chegamos lá no primeiro dia pra tirar uma foto com ele, ele tirou foto, assim, com... Meio pelotão, quase, lá, sabe? Até os caras que correm com ele direto pedem pra tirar foto com ele, sabe? O cara é muito admirável, assim. Tipo um zambote, assim, sabe? Sim, sim. Ah, e como outro dia, não sei se você viu, quando o Barcelona ganhou, se não me engano, a Copa do Rei, né? E os jogadores do Barcelona fizeram fila pra tirar foto com o Messi. Né? Deve ser mais... Uma coisa mais ou menos... Mais ou menos parecida, assim. Ô, Laurinho, você falou do sonho, né? Você falou assim, poxa, a gente tem que acreditar nos sonhos, tal. Quando que aquela sua... O seu meio de locomoção, quanto você ajudava ali seus avós, como você falou, quando que virou um sonho ser ciclista? Cara, eu sempre tive um sonho, mas sempre também tive um... Não é medo, assim. É que nas condições que a gente tinha na época, a gente tinha que fazer o ciclismo e trabalhar. E quando eu decidi abrir mão mesmo, assim, de tudo e seguir o ciclismo, foi por conta da Paralimpíada do Rio. Que até no escritório que eu trabalhava, eu conversei com o dono, com o filho do dono, e eles falaram, não, Laurinho, vai lá, cara. Se não der certo, você volta pra cá. Trabalhei muitos anos com eles, né? E, tipo assim, eu estudei, não fiz, assim, uma faculdade, nem nada, né? Eu trabalhei na rua, entrei de office boy e fui subindo dentro do escritório. Depois, posso trabalhar nesse escritório, dentro do escritório já também. E aí, fui atrás desse sonho, assim, de correr a Paralimpíada do Rio, sabe? De estar presente, assim, de ser um atleta paralímpico, assim. É muito importante, né, gente? Pô, na minha modalidade, eu consegui participar de uma Paralimpíada, assim, né? Antes do sonho da medalha. Aí, depois, foi tudo meio que se tornando, assim, foi natural, sabe? Eu ganhei uma... Aí, ganhei etapas de Copa do Mundo, 2016, que aí me deu... Me deu motivação de eu acreditar que eu poderia chegar no Rio e ganhar uma medalha também, sabe? Então, foi muito bom ter ganhado a Copa do Mundo na Bélgica, em 2016. Ganhei tanto a estrada quanto a relógio. E, pra mim, assim, foi, assim, um divisor de água, sabe? Eu falei, não, agora eu vou focar, vou me dedicar ao máximo que eu vou conquistar essa medalha no Rio. E, graças a Deus, deu certo. E eu tô vendo que você tem um monte de coisa bacana aí atrás, tem pôster seu ali também nos jogos, né? O que te dá mais orgulho, assim, que você olhe, assim, que você tem mais carinho? É a medalha ou é a camisa de campeão mundial? Cara, o que me dá mais orgulho, pra ser bem sincera, assim, é a minha avó, cara. Sabe? Independente da prova que eu vá, assim, ela é bem velhinha hoje, ela tem 90 anos. E deixar ela feliz, sabe? Deixar ela feliz, ela... Ela me vê na televisão numa matéria ou ela sabe que eu fui numa corrida e pra ela eu sempre ganho, sabe? Como eu sempre falo, se eu chego em vigésimo, ela vai falar que o meu filho ganhou em vigésimo, sabe? E se eu chegar em décimo, ela fala o Laurinho ganhou em décimo. Então, eu sempre ganho. Eu nunca falo o Laurinho chegou em décimo, sabe? Se eu fico em primeiro, a Laurinho ganhou em primeiro, a Laurinho ganhou em décimo, a Laurinho ganhou em vigésimo. Então, e foi através, tipo assim, dessa motivação, assim, de deixar minha avó feliz por tudo que ela fez por mim, de tentar ganhar uma corrida, de tentar ser bem-sucedido no que eu faço, que as coisas aconteceram, sabe? Mas aí, na parte do esporte, acredito que as duas, assim, e o meu título de campeão mundial no Rio, que minha avó pode estar lá, pode assistir, foi um dia, assim, pra mim, com o meu filho também, com a minha esposa, com a minha mãe, foi um dia muito importante pra mim, sabe? Não digo só no ciclismo, assim, um dia na vida. Claro, você reuniu ali sua avó, seu filho, certo? Sua família, e a sua realização profissional também. O quanto que a sua avó foi importante nesse seu início? Ela te criou, Laurinho? É, minha avó, minha avó é tudo, né, cara? Minha avó, ela que me criou, ela que me ensinou, ela e o meu avô, o meu filho hoje tem o mesmo nome do meu avô, que é Antônio Luiz Mouros, chamando também, né? E, tipo assim, minha avó é tudo, né, cara? Ela me ensinou tudo, cara. Com pouco, ela fez muito, sabe? Ela fez muito mais que muito, sabe? Com tão pouco na época, então, ela é a maior diferença que eu tenho, assim, na vida, sabe? E ela criou, cara, ela criou muitos filhos, ela criou um monte de netos, ela criou bisnetos, sabe? E hoje ela é até a tataravó, e ela é que me motiva, assim, sabe? Tentar sempre fazer mais e conquistar mais. Ô, Laurinho, mas às vezes vó tem aquela coisa assim, cuidado, não vai tão rápido, cuidado na descida, ela tem isso? Ah, cara, ela não tem muito, assim, porque a gente, antigamente a gente era criado, assim, mais soltão, na rua e tal, mas ela tem, tem um pouco, assim, sempre teve um pouco de zelo, mas como posso dizer? Ela sempre apoiou, sabe? Em tudo que eu fazia, ela sempre me apoiou, assim, desde quando eu trabalhava com o meu tio na oficina e quando eu trabalhava no escritório e depois quando eu fui resolver só correr de bicicleta, ela sempre, sempre apoiou, sabe? Ela sempre estava ali que vai dar certo, que eu vou rezar e vai dar tudo certo. Os seus avós, eles são aí de Araraquara mesmo? É, na verdade, a minha avó, ela nasceu em Itápolis e o meu avô nasceu em Matão, só que eles viveram muito, assim, em fazendas, assim, né, na época. Meu avô cuidava das fazendas e eles mudaram para Araraquara e isso quando minha mãe nasceu, pequeno e tal, aí eu já nasci aqui em Araraquara. Tá. Não, eu tô te perguntando isso porque um dos nomes históricos, assim, do ciclismo nacional é o Anésio Argenton, que é de Araraquara, né, que defendeu o Brasil em dois Jogos Olímpicos, conquistou medalha também em Jogos Pan-Americanos, nos anos 50. Eles conheceram? Ou você tem alguma referência dele aí na cidade? Sim, não. Eu conheci o senhor Anésio e sempre a gente ouve falar a história dele, mas não, eu comecei no ciclismo, assim, meu avô acho que nem andou de bicicleta, né, meu avô também não. Você já conheceu o senhor Anésio quando você já era ciclista, certo? Aí da cidade, é isso? Sim, eu trabalhava e eu trabalhava no escritório também com um moço que era casado com a filha dele e eu fazia as entregas quando eu trabalhava de office boy, sabe? Então eu conhecia muita gente, assim, na cidade, aí, através desse moço que era casado com a filha de sua négia, aí começamos a conversar e também por conta das corridas e tal, às vezes homenageavam ele, sabe? Sim. A gente tinha ele também, tinha o Adolfo Fecch, que também era um excelente ciclista. Mas eles tiveram alguma dica? Não, até então eu tava começando, assim, andar de bicicleta, né, também não incomodava muito ele, nem nada. Você tinha vergonha? Ah, um pouco também, né, assim, a gente tava naquele, naquela vontade de andar, de fazer o esporte, mas a gente não tava, assim, no nível de acomodado, né, a gente sabia que, pô, o seu cara correu Olimpíada, né, cara, o seu Nézio correu Olimpíada, campeão Pan-Americano, então a gente ficava naquilo, campeão Pan-Americano, recordista e tal. É muito legal, né, cara? Foi que nem quando eu conheci o Ronaldo, assim, uma vez, aí ele brincou assim, vou tirar uma foto com você que tava fazendo medalhas do Rio. Ah, é? Tipo assim, eu ia falar um milhão de coisa pra eles hoje, sabe? E na hora eu só olhei pra ele, assim, eu falei, pô, cara, o Ronaldo, assim e tal. Falei só obrigado, não consegui falar nada pro cara, entendeu? O cara ficou parado, sem se pegando, pra falar alguma coisa. Pô, o cara que eu sou completamente fã, né, cara? Todo mundo que ser jogador de futebol um dia, e da minha geração, assim, o Ronaldo, é o Ronaldo, né, cara? E eu não falei nada pro cara, entendeu? E um monte de gente tinha lá comigo também que fazia parte da equipe, a gente tava no lançamento da bicicletaria Faria Lima. Sim, sim. Do João Paulo Diniz. E aí ele foi lá, sabe? E todo mundo ficou travadão, assim, ninguém conseguiu falar nada, né, cara? Tiramos só uma foto, tá bom, tiramos uma foto, valeu já. Aham. Assim, a gente queria mil coisas pra falar pro cara, né? De perguntar, de perguntar histórias, né? A gente lembra de tudo que o cara fez, né? E lembra onde a gente tava, né? E é verdade, né? E só, é claro, a história do Ronaldo, acho que todo mundo que tá ouvindo aqui tenho certeza que conhece, mas o seu Anésio, né, foi campeão do PAN em 59, a primeira medalha de ouro aí do Brasil nos Jogos Pan-Americanos no ciclismo, claro. Depois ele correu na Olimpíada de Melbourne e também na Olimpíada de Roma. Na pista, né? Não na colocação em velocidade, e Roma ficou em quinto, né? Também. Então são as duas marcas, aí além, claro, dos títulos aqui pelo Brasil. Ô, Laurinho, em algum momento essa sua limitação te fez pensar que você não seria um ciclista? Não, cara. Pra ser bem sincero, não. Assim, graças a Deus, minha mãe, principalmente, assim, junto com minha avó e com meu avô, sempre me colocaram pra fazer tudo, assim, sabe? Nunca fiquei sem fazer nada, assim. Se a galera jogava futebol, eu ia jogar futebol, nadava, não jogava muito bem, assim, mas jogava, sabe? Treinava, era a história de futebol normal aqui do bairro e andava de bicicleta, brincava, assim, não trabalhava normalmente. Tinha minhas limitações, mas fazia tudo. E a sua bicicleta hoje, ela não tem nenhuma, não precisa de nenhuma adaptação, né? Não, eu uso só uma adaptação no calço da sapatilha. Eu ponho um calço mais ou menos desse tamanho aí embaixo e eu uso uma 36 e uma 41. Aí eu compro dois pares também de sapatilha. Tá, entendi. Mas é uma coisa que você, como você falou no fit, né? Que você faz ali na bicicleta ou na sapatilha que você consegue ajustar. E a questão de preparação física, como que é? Eu treino, eu treino às vezes duas vezes na bike, né? Por dia. Faço musculação, faço pilates e a parte de tioterapia, assim, de massagem. Mas faço aí, sim. Nada muito... É. Muito além, assim. Não é uma rotina diferente de qualquer outro cara da sua equipe, né? Não. Eu tenho um amigo meu, o Rafael, que me ajuda muito nos vácuos de moto, sabe? É um cara que sempre fez comigo, que é uma coisa que é muito técnica pra fazer, assim, sabe? Principalmente pra contra-reloge, assim. Que ali eu vou com a mão, assim, eu não tenho freio nenhum, né? Então, ele é um cara que faz super bem e ele que me ajuda, assim, tanto nos vácuos de moto, vácuo de carro, pra finalizar a preparação, assim, pra alguma prova. Ele que me ajuda nessa parte. E na parte de musculação, faço musculação normal, duas, três vezes por semana. Pilates também. E a parte de tioterapia. Ô, Laurinho, e você, pô, mandou agora o Mundial e menos de dois meses, né? De intervalo uma prova pra outra. Se você tem a Olimpíada, como é que você... Ou a Paralimpíada, né? Como é que você planejou, assim, seu calendário e em que fase que você tá agora? Sim, a gente... A prioridade total é... Claro que é o Jogos Paralimpos. A gente programou fazer um bom Mundial, né? Depois dar uma descansada, uma, duas semanas depois, tirar um pouco o pé. E agora já tô voltando, treinando bastante. e logo, logo, começar os treinos aí mais rápido. A gente vai pro Velódromo no Rio também, que a gente tem duas provas na Paralimpíada, com foco bastante na perseguição individual. É uma prova que eu fiquei em segundo no Mundial, no último Campeonato Mundial. Então, a gente espera fazer uma boa prova no Velódromo também. E tentar o máximo ali na prova de contra-relógio e na prova de estrada. Também fazer uma boa prova. Em quantas provas você vai competir em Tóquio? Eu tenho vaga nas quatro provas do programa, né? No Jogos Paralimpos tem quatro provas, duas no Velódromo e duas na estrada. Eu tenho vaga nessas quatro provas. E você acha que você vai competir bem nas quatro? Você tá treinando pra isso? Na prova de quilômetro contra o relógio, é uma prova mais pra velocista, sabe? É de muita potência, né? É uma prova que, o que a gente vai fazer, claro, a gente entra pra fazer bem todos que a gente compete, né? Mas tem atletas muito fortes, assim, que fazem muito bem, sabe? Eu já fiz terceira uma vez numa prova de quilômetro no Campeonato Mundial, mas tem vários fatores, né, cara? Nos Jogos Paralimpos é um nível um pouco maior e com certeza os atletas vão estar muito bem lá, os velocistas. então, acredito que é uma prova que é muito difícil a gente conquistar medalha, mas na prova de perseguição individual no Rio, eu fiquei em quarto, perdi a medalha de bronze na final, na perseguição individual e a prova de contra-relógio é uma prova que a gente vem sempre fazendo bem e a prova de estrada também, né? A prova de estrada é um pouco mais complicado, né? porque pode acontecer muitas coisas durante a prova, então a gente foca mais na prova tanto de perseguição individual e de contra-relógio e a prova de estrada a gente tenta fazer uma boa prova e contar que lhe é tudo certo, né? Que Deus abençoe e a prova flua bem. O contra-relógio lá como que vai ser, Laurinho? Se eu não me engano é 34 quilômetros também. Tá. Vai ser uma parte ali no mesmo circuito dos Olímpicos, se eu não me engano, e no autódromo também e sai fora do autódromo, né? A gente passa no autódromo, sai fora e chega no autódromo daí também. Tá, tá. Então você já está mais ou menos estudando aí o que você vai ter ali pela frente. Você já foi pra lá? Já teve algum evento? Alguma corrida assim? Não? Não, não. A gente não foi por conta da pandemia também. Não teve evento, não teve nada, cara. E a gente vai chegar parece que seis dias só antes da prova também, né? Por conta da pandemia. Não pode chegar antes, né? Tem que chegar seis dias antes da corrida. Ah, e aí quer dizer, vai ser esse tempo só de você fazer um reconhecimento mesmo do percurso, né? Não dá pra fazer nada muito mais. Essa questão do fuso também é bem complicada, né? Sim, sim. Vai ser um pouco difícil, mas se Deus quiser vai dar tudo bem. Acho que a gente está muito feliz de estar podendo participar do jogo. Ô, Laurinho, você falou que você já competiu na Bélgica, né? Você agora foi pra Portugal, você competiu com os caras ali na Colômbia também. Qual foi o lugar mais legal assim que você já pedaluou, já competiu? Ah, cara. Todos os lugares, assim, pra mim, assim, foi legal que conheci... A própria Olimpíada do Rio, né, cara? Isso daí é uma coisa fantástica também, né? Ah, cara. É que é duro pra gente falar, né? Mas, cara, foi muito legal ali no Rio, entendeu? Por conta da galera, assim, a gente sentia... A gente brincava, assim, a gente tinha até... Pô, meio importante, assim, sabe? A galera que não pode tirar foto, assim, sabe? Era muito legal, assim, no form, a gente ia treinar. Então, como a gente tava com os uniformes, assim, tá? Herói, você vai correr aí, cara. Vem cá, tirar uma foto, assim, era muito legal, sabe? No Rio foi... Foi uma experiência imensa, assim, cara. Eu vi que todos os atletas, assim, todos, todos, assim, não importa se é amador, profissional, acho que devia, tipo assim, ia ser muito legal se tivesse a oportunidade de participar de um evento, assim, desse, sabe? Porque é muito, tipo assim, é deslumbrante, cara. O cara fica apaixonado, assim, porque é muito legal, assim, a valorização, tanto da galera que tá assistindo, depois da repercussão que tem, e depois você se toca, que é uma corrida que tem só em quatro anos, cara. E que, tipo assim, é um negócio que vem de muitos e muitos anos, e aí você fez parte disso, então é muito legal, assim, sabe? Eu vi que é o ápice, assim, de todos os atletas, né? E a gente poder fazer isso no Rio, né, cara? Minha mãe, meu tio que tá lá assistindo, meus amigos que alugaram um Havan e foram lá me assistir, sabe? Pra mim foi muito gratificante, assim, cara. Então foi um dia muito feliz, assim, pra mim, no Rio. É, e assim, essa sensação das pessoas te verem, te pararem, querer uma foto, podia ser mais comum, né? Como talvez ser, como talvez não, né? Como é, sei lá, na Itália, na França, na Espanha, na Bélgica, né? Os caras têm tantas competições e as pessoas estão tão acostumadas aí a assistir as competições, né? No interior de São Paulo, em determinado momento, em Santa Catarina também, né? Em determinado momento, no interior de São Paulo, tinha muita coisa acontecendo, né? Mas você sente falta disso, Laurinho? Sim, eu espero que logo volte as corridas, né, cara? Se Deus quiser. Logo, logo vai tudo tá melhor aqui pra gente no Brasil também. E eu acredito que tá começando, assim, o ciclismo tá cada vez divulgando mais, né? Eu acredito muito, também por conta do avancinho e tudo que ele vem fazendo é surreal, né, cara? É um cara extremamente espetacular também. E quanto outros atletas que tem também, tanto no mountain bike, quanto no ciclismo de estrada também, temos muitos atletas, né, cara? O Muiu Fischer, o Luciano Pagladini, o próprio Mauro. Então, eu acredito que vem vindo uma galera muito nova também, andando aí, sub-23. A gente vê, assim, tem o Vinícius Rangel, um menino muito forte também, sabe? Eu acredito que logo, logo, o ciclismo vai, tipo assim, vai deslanchar de novo, vai ter alguém correndo ali no World Tour e com certeza vai aumentar cada vez mais a modalidade e o ciclismo um dia vai chegar lá também, assim, de ser um esporte bem, como posso dizer assim, um esporte... Representativo, né? Isso! Como... Hoje já tem a natação, por muitos anos foi, com todos aqueles caras que a gente lembra, a gente falou só de um Cielo... O próprio Judô, né? O Gustavo Bairros. Então, os caras são extremamente... reconhecidos, né? Eu acredito que logo, logo, vai... O ciclismo vai começar assim, como a Vansini é hoje, como várias pessoas também no mountain bike, o próprio BMX também, o próprio ciclismo de pista também. Então, eu acredito que cada vez mais o ciclismo vai estar sendo divulgado e... E bem... E bem representado também. Você vai competir até quantos anos? Você tá com 33, certo? Certo. 34. 34 já. Sim. E aí? Aguenta até quando? Ah, cara, eu vou tocando, assim. Ah, né? Ainda dá, né, Laurinho? Ah, eu pretendo... É... O meu foco total é nessa parada inteira, assim, de ir pra toque e tal. E aí, voltando de lá, eu pretendo correr. Eu pretendo tentar ir pra mais uma Paralimpíada. São três anos. Pô, Paris já é três anos aí. Você vai estar com 37. Dá pra ir. Então, eu penso... Eu penso em ir tocando, sabe? Enquanto eu conseguir render em cima da bicicleta, enquanto também a bicicleta estiver me fazendo feliz, igual faz, enquanto estiver deixando meus familiares, meus amigos felizes, eu vou tentar ir seguindo no ciclismo e, quem sabe, conquistar medalhas pro Brasil também. Tirando a sua avó, então, a bicicleta é sua melhor amiga? Sim, a bicicleta, a minha família, assim. Eu falo muito da minha avó porque, cara, minha avó, se não fosse ela, com certeza não... Claro. Não estaria... Não teria chegado em lugar nenhum, sabe? Então, meio que... Pelo menos é o mínimo que eu posso fazer pra ela, sabe? Por tanto que ela fez por mim, então reconhecer tudo que ela fez pela gente, não só por mim, pela minha família inteira. Bacana. Então, passa essa entrevista pra ela assistir também aí, pra ela curtir aí o Neto também. Laurinho, poxa, brigadão aí, viu? Pela conversa, muito bacana, meu. Tem um cara, assim, tão importante, com tantas conquistas, tão representativo... Já que a gente falou em representatividade, tão representativo pro nosso esporte, pro ciclismo, mas também pro esporte paralímpico, conversando aqui com a gente. Brigadão, viu? Muito obrigado, irmão. Obrigado a todos vocês pela oportunidade. Que Deus abençoe. Mais uma vez, aí foi uma honra poder estar aqui com você. Obrigado mesmo, sou seu fã. Parabéns. E outra coisa, né? Se você deu roda ali pro Sagan, poxa, por favor, né? Eu tô precisando também treinar um pouquinho com você aí, né? Vambora, só me chamar, pô. Chama que eu vou ir pra São Paulo pra gente pedalar. Valeu, Laurinho. Obrigado mesmo, viu? Abração. Abração, meu irmão. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. A CIDADE NO BRASIL